e você vai descobrir os poderes de cura do óleo essencial de eucalipto glóbulos para tratar a gripe resfriado nariz entupido bronquite tosse com catarro então se você quer aprender esse muito mais não esquece de ativar o Sininho porque toda semana eu compartilho com você conhecimentos preciosos sobre aromaterapia então pega seu caderninho aí para anotar tudo e olha aqui de novo para te contar mais um segredo que ninguém te conta além de você aprender todos os benefícios do óleo essencial de eucalipto como sempre eu vou te ensinar a criar duas sinergias a primeira energia é por inalação você vai inalar o óleo para aliviar esses sintomas da gripe resfriado tosse para eliminar esse catarro para desentupir o nariz e as vias aéreas e a segunda sinergia é de uso tópico você vai massagear no peito e nas costas para potencializar esse efeito da inalação ao contrário de que muitos imaginam o resfriado não é igual a gripe embora os dois sejam causados por vírus eles são diferentes o vírus que causa a gripe é o vírus da influenza que existem três tipos o tipo a b e c já o resfriado geralmente ele é causado pelo rinovírus que na verdade tem 200 tipos de vírus que causam o resfriar você é contaminado por gotícula suspensa no ar utilizar copo talher com a pessoa com a gripe ou com resfriado a pessoa espirra perto de você ou tosse e aquelas gotículas atingem o seu nariz a sua boca e a partir daí você é contaminado então vamos analisar essa tabela para entender melhor quais são os sintomas que e aí mostra as diferenças dos sintomas entre o convite resfriado gripe e tuberculose como você pode ver aí a grande diferença entre resfriado e a gripe são início dos sintomas ambos os dois são rápidos febre no resfriado é raro na gripe é comum o cansaço no resfriado acontece às vezes já na gripe é comum comum tosse no resfriado e às vezes e na gripe é comum geralmente aquela tosse seca espirros no resfriado é comum e na gripe não dor no corpo e mal-estar no resfriado é comum e na gripe também coriza ou o nariz entupido no resfriado é comum e na gripe às vezes dor de garganta no resfriado é é comum e na gripe às vezes diarreia no resfriado é raro e na gripe às vezes em crianças dor de cabeça no resfriado é raro e na gripe é comum falta de ar é raro tanto no resfriado quanto na gripe emagrecimento ausente em todos sudorese noturna também ausente tanto na gripe quanto no resfriado se você quer que eu crie um vídeo falando sobre óleos essenciais antivirais comenta aqui embaixo para eu saber porque esse vírus do convite que é o sars ele não é de hoje ele é desde a época da cocotinha desde 1960 que surgiu o primeiro vírus sars e esse atual nada mais é do que uma variante do que é o mesmo vírus tem vários trabalhos e artigos e até no livro mostra óleos que matam esse vírus sars e aí que aromaterapia pode te ajudar porque além dela matar o vírus ela ainda vai aliviar todos esses sintomas a dor de cabeça o mal-estar o nariz entupido os espirros a coriza e é exatamente aí que o nosso precioso óleo essencial de eucaliptoglóbulos pode nos ajudar segundo o nosso precioso manual da aromaterapia o eucaliptos glóbulos é um dos mais indicados e mais potentes para tratar a gripe resfriado em sua composição ele é rico em 1,8 cineol que é sinônimo do eucaliptol provavelmente você já ouviu falar sobre ele ele também tem globulol ledol aroma dendreno e pnenos seu odor é poderoso fresco penetrante medicinal cineólico com notas verdes canforáceas ele é destilado por arraste a vapor dos galhos e das folhas suas propriedades terapêuticas são anticatarral o espectorante vai eliminar esse catarro preso antisséptico atmosférico antisséptico significa que ele mata vírus bactérias e fungos que estejam no ar ou seja é muito interessante no quarto da pessoa que está doente você colocar para volatilizar no difusor de tomada esse óleo vírus porque ele já vai matar esse vírus que está suspenso no ar evitando a contaminação de outras pessoas muito indicado para bronquite, bronquite asmática, broncopenemonia, otite, sinusite, rinofaringite, gripe, catarro e resfriados contra indicações bebês, gestantes, lactantes, pacientes com histórico de convulsão ou epilepsia não pode utilizar grandes dosagens desse óleo e complementando segundo as energias aromáticas esse óleo de eucalipto glóbulo ele consiste em um produto licenciado para o tratamento de bronquite sinusite infecções do trato respiratório e condições reumáticas atua como espectorante broncodilatador e agente antitossígeno ou seja ele evita tosse ele tira a tosse tendo ação contra patógenos respiratórios antifúngicos inclusive leveduras e estimulante mental já no tecido músculo esquelético ele atua para dor e inflamação suas propriedades para beleza são o 1,8 o sinal é significante ele é um melhorador da permeabilidade da pele se você cuida da sua pele com com sinergias seja para Acre melasma preenchedora de linhas e rugas como eu já fiz aqui no canal é muito interessante você colocar pelo menos de uma a três gotas desse óleo de eucalipto para potencializar o resultado e a permeabilidade esses ativos dos olhos vão penetrar com mais facilidade e mais profundamente na sua pele potencializando esses resultados além disso para a pele oleosa com acne é excelente porque ele é adstringente e anti seborreico ele age diminuindo a produção do sebo pela redução no tamanho das glândulas sebáceas e todos os olhos de eucalipto compartilham dessas propriedades então para você que tem a pele mista oleosa com tendência a acne ou acneica é muito interessante utilizar gotinhas do óleo de eucalipto outros trabalhos também sugerem que 1,8 sinal tem potencial para clarear manchas de melasma e segundo cura vibracional as propriedades do eucalipto no campo corpo das emoções e vibrações são sua influência energética sobre os corpos e os chakras o óleo de eucalipto trabalha para liberar a tristeza profunda retida nos corpos emocional mental etérico e físico os corpos emocional e mental se livram dos sofrimentos de perda e limitações a energia de eucalipto é como a bruma formada pela chuva em uma floresta tropical é suave e refrescante abre o coração ao alinhar a separação com o todo resultando na compreensão da importância de se sentir conectado com todas as coisas e gera uma percepção mais profunda da unidade o eucalipto é refrescante e eleva os corpos e emocional e mental desfaz a tristeza retida nos pulmões as habilidades profundamente acalentadoras e penetrantes do eucalipto são sentidas como uma nutrição nos pulmões e na parte de trás do tórax massagear o óleo sobre o meridiano do pulmão libera sentimentos reprimidos de tristeza e forma em alegria emitir sons de lamentação ao inalar seu aroma também promove a liberação da tristeza então como você percebeu os olhos essenciais eles são muito poderosos justamente por causa disso porque ele trata o ser humano de forma holística de forma integral por isso que ele traz tanto equilíbrio para para a saúde beleza emoções e para o espírito então vamos para as energias a primeira sinergia é por inalação ou façam você vai inalar esse óleo vamos utilizar três olhos porque um vai complementar e potencializar atuação do outro então você vai pegar um vidrinho limpo e seco de 10 ml de qualquer óleo essencial seu que tem acabado e você vai colocar 20 gotas do óleo essencial de eucalipto e também vai colocar 20 gotas do óleo essencial de melaleuca tea tree porque é ele que é um anti infeccioso potente de largo espectro ele quem vai matar esse vírus seja da gripe ou resfriado eu não vou explicar muito sobre ele que eu já falei tudo nesse vídeo daqui e eu escolhi ele porque além disso disso ele é imunomodulador ou seja o seu organismo vai se fortalecer para combater esse vírus da gripe do resfriado e vai adicionar também 20 gotas do óleo essencial de hortelã-pimenta ele possui mentol não tem vídeo sobre ele no canal mas não se preocupe que logo terá esse óleo de hortelã-pimenta é ele que tem essa ação analgésica vai aliviar a dor de cabeça a dor no corpo porque ele é anestésico ele diminui a dor ele também é mucolítico anti catarral anti-infeccioso anti-inflamatório ele também é muito indicado para rinite otite sinusite rinofaringite amidalite então ele vem para reforçar complementar as propriedades medicinais tanto do eucalipto quanto do tea tree e você vai misturar no vidrinho essa sinergia e vai ir na lar você pode colocar no seu difusor de tomada você pode colocar três gotinhas na mão e inalar ou você pode fazer também aquela típica inalação caseira você pega um litro de água quente coloca pelo menos de três a cinco gotas dentro da água cobra cabeça com a toalha e fica inalando por pelo menos 10 minutos mas você pode colocar também de uma a três gotinhas no seu inalador caseiro já nessa segunda sinergia é de uso tópico que que você vai fazer você vai pegar essa mesma sinergia que você preparou aí com os olhos puros e vai diluir essa sinergia e uma colher de sopa de óleo vegetal pode ser qualquer um que você tenha amêndoas semente de uva óleo de coco e vai colocar de seis a oito gotas dessa sinergia e aí você vai misturar vai massagear o peito e as costas com essa sinergia isso vai potencializar os resultados da inalação porque além de você inalar esses olhos vão ser absorvidos pela pele vai te ajudar a sarar mais rápido e imediatamente você vai sentir o alívio dos sintomas você pode fazer esse protocolo de manhã e à noite até a melhora total da gripe e do resfriar você vai notar que instantaneamente ao inalar essa sinergia seu nariz vai desentupir a dor de sua cabeça vai melhorar vai respirar melhor porque vai abrir as suas vias aéreas e você vai notar que esse muco esse catarro vai fluidificar e você vai conseguir eliminar com mais facilidade então caso você não tem o eucaliptus glóbulus você pode utilizar qualquer outro que também possui essa mesma propriedade medicinal todos os olhos que tem óxidos terpênicos eles têm essa forte ação no sistema respiratório então significa que qualquer óleo que você tem na sua casa que contém essas moléculas tem essa ação anti-gripe e anti-resfriado que pode ser o ravintzera que meu tipo cineol morta aqui meu tipo cineol eucalipto radiata louro folhas alecrim verdadeiro que meu tipo cineol isopo que meu tipo linalol hortelã silvestre erva de santa maria e boldo de chile agora que você já sabe como trata a gripe e resfriada de forma natural eu vou deixar para você aqui a playlist de guia para iniciantes lá você vai aprender o passo a passo da aromaterapia fundamental para você utilizar os olhos com segurança de forma eficaz mas dá uma olhada no canal que tem muita informação preciosa sobre aromaterapia muito obrigada e até o próximo